Não quero para nem o pensário que sejas E tão sério por outra que me não vejas E não consinto que algo te quere mais do que eu quero Não, não quero querer-te de outra maneira E não quero querer-te ser este outro que Deus não veja Todo rgado, todo em qualquer sofrimento Mas o de repente me touro Meu pai me tá Sport and a performance Só quero que este amor seja só o mero, pois considero que não há mais do que o céu. E desespero, preso de fundo, não sei o que há força, o que te quero, mas sem amor se te odeio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL